É mais uma do que é vinho, cê acredita? Cê acredita Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai com o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão, chão Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz No baile funk com as amigas Olha o que ela faz No baile funk com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não briga com ela não Olha a explosão Quando ela bate Que a bunda no chão Quando ela mexe Que a bunda no chão Quando ela joga Que a bunda no chão Quando ela sorra E o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate Que a bunda no chão Quando ela mexe Que o bumbum no chão Quando ela joga Seu bumbum no chão Chão, 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 chão Música